Música Galera, voltei! Tava conversando com minha esposa Fizemos um vídeo, eu e minha esposa Todo mundo gostou, aquele vídeo de fake Ela fingiu que tava me atrapalhando, tudo mais E, todo mundo pediu pra ela participar de novo Beleza! Pra pensar nessas porra aqui é difícil demais Mas, vamos lá Minha esposa não gosta de pimenta, não consegue comer pimenta Não consegue comer pimenta Eu consigo comer pimenta mais ou menos Mas essas pimentas que tem aqui são bravas Se liga nas pimentas É pimenta mesmo A regra vai ser o seguinte Três copinhos E uma chuchinha da minha filha Porque eu não consegui arrumar a bolinha A chuchinha vai ficar escondida aqui E vai ser embaralhada e vai ser botada aqui Postada aqui A pessoa vai tentar acertar Acertou Quem come pimenta é quem embaralhou Errou Quem come pimenta é quem errou Três vezes Até porque essas pimentas são bravas Vou apresentar A minha esposa Vem, amor Vem, amor Vem, amor Essa aqui é a batida do cabelo Porque pimenta é complicado Vem, pimenta é complicado Já tô nervosa só Só que senti o cheiro Já tô com o meu olho ardendo Vamos ver o que dá Para aí pra ver, vai começar Pá Ganhei Eu embaralho Só E tem um porém Cadê a nova fruta que você cheirou Verdamente, não dá pra tirar Bora Tem cama não Tem cama na frente Vou embaralhar E ela vai ter que te guiar onde tá Tira a venda Aqui Entendeu? Não Aqui Vocês ir? Ah, eu acertei Você vai comer pimenta Primeiro Caralho, mãe Eu não sabia Eu não sabia que tava aqui, não Não pode tossir Ah, não pode tossir O objetivo é não tossir Tem que engolir Ela vai pegar um copinho de água Não, não tem que ter que ser água Tem que dar o dia Ah, não é roda já Vamos lá Isso aí Ela vai embaralhar Aperta bem isso aí, tá? Não vai roubar, não tem como roubar Vai Ah, é essa aqui Essa aqui? É Certeza? Pode? Pode Ah, tá Adorei, adorei Nossa, é, que longe Não pode tossir Já perdeu agora Você tem que comer a pimenta Você tem que comer essa pimenta aqui Ui Ui Você tem que comer essa pimenta aqui, você tem que sentar Chega Já? Já Vai amor, vai amor, meu pimenta Eu cliquei aqui na outra, cliquei, ó Eu vou nessa Você vai comer ducho? Eu vou nessa Nessa aí? Domei Pode levantar Vai comer pimenta, eu não quero nem saber E não vai beber água, não Mastiga, mastiga Não, tira a mão da cara Nengole, mastiga Eu queria chorar, eu chorava com a vontade Eu comi duas pimentas Se você não mastigar, você não engole O gulinho inteiro Cimbulinho inteiro, pimenta Ai, tá ardendo muito Peraí, peraí Rápido, rápido Vai passar Eu vou passar Eu vou vomitar Corre, corre, corre Vai, vai, vai Compartilhem o vídeo Compartilhem o vídeo Vai me ajudar muito Inscreva-se no canal Siga minha página no Facebook Comenta Vai lá embaixo e comenta Se foi bom, se foi ruim É sempre bom comentar Porque eu vou saber o que eu vou fazer Num vídeo e o que eu vou fazer no outro Falou, galera Tá melhor? Beber água Fazer 16 anos junto E eu nunca vi ela comer pimenta É a primeira vez Pro canal Falou, galera Abraço E tchau Horrível Como eu vou fazer isso? Ah, é aqui Mas a graça é passar mal Senão não tem graça Nenhuma Deixa a minha voz chamar Eu tô ocupada E volta No meio do vídeo É mole Vou contar um negócio agora Se liga no segredo A terceira vez que você comeu pimenta Eu tirei a chuchinha Então você Não, não pode Então Não, você roubou Então qualquer um que eu vou tirar ela com a pimenta Ah, acha justo isso Tô achando graça Não, mãe, vó Tá certo isso, vó Não, ela vem Cachorro É verdade Olha isso Conversa é pimenta Ela fala de cachorro do nada Tá assim, vó Curta nosso vídeo Eu tô vendo não, né? Fala Fala Curta nosso vídeo Curta? Curta nosso vídeo Curte? Não, fala Curta nosso vídeo Curta nosso vídeo Compartilhe Compartilhe Dá um like Dá um like Dê um like Like? Like Dá um like Faz pra lá A gente tá vendo lá Dê um like Like Se inscreva Se inscreva Se inscreva No canal Apagou a bacana Tchau Tchau